Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tu tem algum remédio para dor de cabeça e nariz entupido? É pra ti mesmo? Sim. E tu já tomou algum outro medicamento antes pra esses sintomas? Sim, eu tomei no Decom, mas eu, enfim, não fez efeito nenhum. Não sei se tem algum outro. Hum, certo. Tá, mas tu tá sentindo algum outro sintoma além disso? Não, é mais a dor de cabeça, tipo, quando eu levanto, quando eu me acordo, me abaixo, me levanto. Dá uma dor bem forte aqui na frente da cabeça, sabe? Parece que tem um peso puxando pra frente. Tem alguma secreção, assim, quando tu assou o nariz? Sim, ela é mais grossinha e amarelinha. Ela não é fina, é grossa? Não, ela é grossa. Ah, sim. Assim, ó, eu, pelos sintomas que tu me relatou e tu tá tomando o Naldecom já e não fez muito efeito pra ti, talvez tu não esteja com sintoma de gripe, dor de cabeça. Talvez tu esteja com uma sinusite, que é um processo inflamatório, né, aqui nessa região. E talvez precise procurar um médico pra ele te analisar melhor e, de repente, prescrever um antibiótico. Tá, entendi. Não, então vou ter que procurar um médico pelo dia. Isso. Mas, enfim, não tem quanto isso eu procuro médico, às vezes demora, né? Não tem um outro mais forte ou, sei lá, se eu aumentar a dose do Naldecom? Não, tu até pode continuar tomando o Naldecom, mas aumentar a dose eu não te recomendo, porque ele já vem, a dose dele já são aqueles dois comprimidos que tu toma junto, mas eu não te aconselho a aumentar a dose dele. Tu pode levar algum outro medicamento pra dor de cabeça, mas que só vai amenizar os teus sintomas. Se tu tiver, de fato, com uma sinusite, não vai curar, só vai amenizar os teus sintomas. Pra curar mesmo, vai precisar de um antibiótico com avaliação médica. Tá. Se tu quiser levar... Sim, não, igual eu vou levar os dois, porque como o Naldecom não fez efeito, pelo menos talvez com o outro melhore só até eu procurar o médico. Tá bom, então, vou ali pegar pra ti. Tá bom. Bom, esse aqui é o Naldecom, tá? Vem uma dose pro dia e uma pra noite. A do dia, ela não tem antialérgico, tá? Não vai te causar sono, nem nada. A da noite, ela vem com um pouco de antialérgico, daí pode ser que tu sinta algum soninho. Tá bom. E aqui tá adipirona. Tá bom. Algo mais? Não, eu tô aí. Só passar no caixo. Obrigada.